Música Existe um elemento essencial para todos os nossos relacionamentos. Esse elemento é o que faz com que a gente diga algo e a pessoa entenda o que a gente está dizendo. Esse elemento é a comunicação. Na igreja não é diferente, nós somos o corpo de Cristo no mundo. Com a necessidade de comunicarmos uns com os outros e nos comunicarmos com o mundo ao nosso redor. Por isso, em 2021, nós temos um sonho para a Comunidade do Redentor, que é contratar um ministro de comunicação. Alguém que vai ajudar a mobilizar pessoas e voluntários, discipular essas pessoas, formando um ministério de comunicação, para que a gente possa ser a comunidade cristã que o mundo precisa hoje. Ele não vai fazer tudo sozinho, ele precisa de muitas pessoas para que a gente seja essa comunidade, que faz com que o evangelho que nós temos como base possa ser uma palavra que transforma e um amor que acolhe. Engaje-se nessa missão, engaje-se nessa campanha. Somos nós!